Abertura 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 Obrigado. Boa noite. Ope-same-no-pe-naba Te-te-no-te-kia-chee-gum-e-neu Chid-te-te-do-chol-ke-no-chee-bam-so-tem-be Tod-be-same-no-pe-naba Te-te-t-e-u-k-m-m-no-peh-no-peh-n-bam-po-bar-re-e-t-hoc-bang-bo-n-peh-n-peh-no-peh-na-i-same-na-peh-a-t-eh-ent-HH-he-mas-ста-beh-n-peh-hjok-we eph-ng-se-zwe-T-am-preh-有力-g tri-te-t-t-e-k-g-hub-e-sabe-ne-政-g-an-peh-t-k-is-t-g-OH-ゲ-t-neu-same-ne-sa-veh-c-bh-e-ca. A CIDADE NO BRASIL 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 Kê é poder, lembrach, eu vou fazer isso. Ele me disse que eu não tinha sido muito bem. Ele disse que ele ficou muito bem, e ele estava o seu charme, e ele não hade, euلم falou, e ele realmente sabe o que ele tinha, e ele estava com a sua charme, Agora, eu digo, é um banheiro que se fez. Agora, eu digo, é que ele não se pode fazer. E ele diz que ele não é um banheiro. Ele não vai ter nada. Ele não vai ter nada. Quando ele diz que ele não é um banheiro, ele não vai ter nada. Mas o que o que o que o que o que o que é? Mas se vai no partilhar principalmente. Não é exigido. Não é exigido. Por isso que as pessoas não conseguem fazer a pessoa. Então, o que você quer dizer é que é que você gostou desse. Você pode fazer isso aí. Por isso, você quer dizer que você gostou de fazer isso. Você pode pedir que você gostou do que você gostou desse. Então eu vou deixar aqui no centro, quero ver o que é isso, mas que eu vou achar aqui que 5 anos em que eu vou chegar para o trabalho... Mas por isso eu vou achar aqui no centro. Eu vou achar aqui. Por isso que a gente a gente se concentra em frente a outra coisa. A gente se conversa sobre ele que Ninja Turismo, mais o mundo que a gente está fazendo é parce que a gente sabe que ela sabe que tem muito talento, mas pode fazer os animais, né? A gente fala que tem pessoas que vão falar sobre isso, como eles colocaram na mesma coisa, nós vamos fazer uma coisa, porque elas estarem quase sendo utilizadas. Mas, seria melhor, é que, inclusive, pela nossa vida, o senhor quer dizer que é o senhor que a gente conhece. Em relação a todos os alcançados, tem que ser um alcançado, que a gente, da gente, para o senhor terá que entender sua vida. Em relação a todos os alcançados e do grupo de pessoas, porque, por isso, a gente tem o tipo de se alimentação. Eles conhecem-se. Então, eles conhecem naquela época ou no dalamldre, né, aliás, na equipe ali naquela época, né single-se. Ninguém faze assim. Ninguém faze assim. Ninguém faze assim, Ninguém faze assim. Então, se tornar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Dão, Ninguém faz isso. Nós temos, O que é a gente que sabe? Fága a gente ela tem uma olhada? A gente tem uma olhada de sangue. Ela tem a gente, a gente sabe que tem uma olhada. A gente tem uma olhada de sangue, Essa é a gente, Quando a gente se vê, que a gente tem que ver com essa coisa de você. A gente tem que ver com essa coisa. Mas a gente tem que ver com essa coisa de você. Você vê, se você viu o seu bairro, o seu bairro. Como você vê, é um problema. Se você gostou, se você gostou de ver com o gênero, se você gostou de ver com o gênero. Porque se eu gostei de ver com o gênero, porque eu não sei o que é. E aí, se você gostou de ver com isso, você não vai ficar com tudo bem. Você não vai ficar com a minha vida, não vai ficar com nada. Então, antes de fazer isso, vocês entendem as pessoas que querem. Além dessa vida, não é que elas estão sendo fechados. Todos os ratos são fechados, malvado, e uma doença que os pessoas não foram fechados. No mundo tem um motivo para manter os mandorinhos carregados no nosso país. No mundo tem muita coisa nem assim antes dessa forma Existemmos que estudarem dentro das spé招as, tudo isso pode receber Mas fernando, shots deож... Deixaxe de fatos... Se地u do planeta ou seja a cabeça dela Como fazer mais ambas, não podemos fazer nada. Já me chamou de o tempo, gostei de fazer isso aqui. Eu também não tenho nada, mas não estou a sua vida. A minha vida não está, mas não não estou a vida. Eu não estou a vida aqui, Não estou a vida. Eu estou a vida. O que é isso? Faça no evangelismo para o seu é certo. Porque no canal está precisando do que o trabalho tem mais de 400 mil dólares, no adorado o rendimento. Porque no canal está indo soar, Que a gente não está aqui. Porque isso é muito bom. Isso é um bom. Por isso, a melhor vida, o pedido é muito mais difícil. Mas, o que é? nós, nós, A gente se pergunta que essa gente não sabe se apressar. Isso significa que você não sabe se apressar no 20 mil, mas o que você não sabe se apressar no 20 mil. Então, nós temos que aprender. Então, nós temos que aprender e aprender a aprender e saber que o time é o filme, o que é o filme, é o que é o filme, o que é o filme, o filme é o filme, você precisa de ver se o filme, no filme, quando você tem que ver se o filme. Porque o filme não é o filme, o filme é o filme. e eles me assumem o língueIn, eu não sei se ele, aquele língueI, eu não sei porque ele não sei se tanto. Atrás desse tipo, se eu não sei porque as pessoas^^ e nós começamos a dizer que eles não estão perdendo a língueIn, eles eles estão fazendo isso, eles eles vãofinando em plantas. Eles vão fazer isso ou não, eles vão fazendo isso. Eles não estão fazendo isso, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso, eles estão fazendo isso. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso, A mulher, a mulher, tem sempre que seja tomado. A mulher, a mulher, e a mulher, um Arigatá-Gal. Por que a mulher, quem não vai ser? Por isso é um Momocín como um homem e um filho. A mulher, a mulher, é um homem 144. E então, de fato, a mulher não era mais yeah. Quando os seus filhos encontram as pessoas que possuem na vida de pessoas que não estão ficando hoje, vocês falam sobre isso, o que dizem que as pessoas são malditas. Mas não há nada, então não há nada. A gente não tinha feito nada, você também tinha feito as pessoas que precisavam, mas também para fazer isso mesmo. Esta é uma parceca provada, onde se não houver isso e se tornou por. Antes de agir, você pode criar uma coisa que pode começar. Para el meu boîte, a ser uma população de maguesa, que para estudar o nostro, ela não se tem que ficar em maisゾril, não é isso? É isso aí. Mas eu falo que é assim, eu não acredito. Então não vai. Eu falo que eu não gosto. Eu falo que ele não pode fazer isso. Então eu falo que ele não vai ser tão bom. Eu falo que ele não vai ficar tão bom. E eu falo que ele não vai ficar tão bom. Então ele não vai ficar tão bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos os senhores e agradecer a todos os senhores. Então, eu gostaria de agradecer a todos os senhores e agradecer a todos os senhores e agradecer a todos os senhores e agradecer a todos os senhores. Obrigado. 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 Obrigado.